Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu gravei aqui um vídeo pra vocês mostrando como que eu faço pra limpar a TV aqui de casa. Foi uma receitinha caseira que a minha mãe me passou, gente, e realmente essa receitinha caseira é maravilhosa. E ela tinha me falado que essa receitinha caseira que ela utiliza sempre é um limpa vidros, que ela usa em tudo na casa dela. E eu resolvi testar aqui na minha casa. E gente, não é que realmente o negócio funciona? Eu passei lá no box do banheiro, na pia do banheiro, nas janelas aqui de casa, e ficou maravilhoso. Então, se você não viu essa receitinha caseira que eu fiz aqui pra limpar a minha TV aqui de casa, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Vou mostrar pra vocês novamente aqui essa receitinha no vídeo, que funciona mesmo, gente. É ótimo. Eu testei em vários lugares aqui de casa. Então, antes de tudo, não esqueça de deixar aqui o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então, agora, anotem aí a receitinha caseira desse limpa vidros maravilhoso. E pra gente fazer esse limpa vidros caseiro, vamos precisar de... 300 ml de água 2 colheres de sopa de vinagre de álcool E 1 colher de sopa de álcool Misturo bem Coloco a misturinha em um borrifador E aqui está o segredo do nosso limpa vidros caseiro Você pode usar qualquer lustramóvel que você tenha aí na sua casa Então, é só colocar 3 gotinhas aqui dentro do nosso borrifador Tem que ser somente 3 gotinhas, tá, gente? Tem que ser certinho a receita pra poder dar certo o limpa vidros E depois disso, é só chacoalhar bem E agora, com a nossa misturinha pronta É só sair limpando os vidros, janelas, espelhos da casa toda E essa misturinha caseira, gente O legal é sempre borrifar antes no pano, tá? Nunca diretamente nos móveis Então, é só colocar ela aqui um pouquinho no pano Assim, dessa forma E você pode utilizar em qualquer lugar que tenha vidros, né? Espelho, que vai ficar lindo Vai dar um brilho maravilhoso E tirar todas as manchas Então, primeiro eu passo um pano com a misturinha caseira Em movimentos circulares E em seguida, eu pego um outro pano seco E passo pra dar o brilho Também em movimentos circulares E fica um brilho maravilhoso, gente Realmente tira todas as manchas e marcas de dedo Gente, eu acabei de passar aqui no espelho do banheiro E olha só, gente, realmente tira todas as manchas Olha que maravilha Sem contar a economia, né? Porque limpa vidros é muito caro no mercado Então, é uma super economia E a eficiência, né? Tá aqui, ó Comprovada E também pode ser utilizado no box do banheiro Pra tirar essas manchas de água E todas as marcas que ficam E também pode ser utilizado no box do banheiro Acabei de passar aqui no box do banheiro e olha isso. Realmente tá super aprovada essa misturinha. Então eu passo com um pano úmido, como vocês viram com o produto. E depois eu passo um pano seco pra dar o brilho. E fica assim, gente. Tirou todas aquelas manchas que estavam aqui no box, ó. E agora eu vou testar aqui a misturinha caseira na minha pia do banheiro, que sempre fica manchada de pasta de dente, né? Então vamos ver aqui com a misturinha caseira como que ela vai ficar. E agora eu vou testar aqui. Acabei de passar o papel higiênico pra dar um brilho. E olha só como que ficou maravilhoso o brilho da pia, ó. Limpou tudo, gente. Tirou todas as manchas. Realmente essa misturinha é ótima. Muito boa mesmo. Então, gente, como vocês viram, essa receitinha é maravilhosa. Eu passei em tudo aqui em casa e super funciona. No box do banheiro é ótimo porque não fica os respingos de água. Então depois que tomar banho, parece que você acabou de lavar o box do banheiro. A pia do banheiro também, como vocês viram, ficou um brilho só. Então eu amei essa receitinha. Espero que vocês tenham gostado também. Então experimentem aí na sua casa também. Veja se funciona e comente aqui abaixo o que você achou. Então é isso. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.